e começando mais um das coisas criptomoedas e galera bela sol tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutuca e já me truca e já chubum com o dedo nesse like Compartilha se inscreva de xô xô xá xá vem comigo vem com o dash galera aí olha só pagou pagou galera mais uns não é nenhum é uns aí drops que pagaram já hoje eu vou mostrar tudo isso aqui a vocês mas antes de mais nada eu preciso do apoio de vocês que se inscrevam que compartilha aí nos grupos do WhatsApp do Telegram do Facebook de xô 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 e xá 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 e bora aumentar a nossa família e chegar aí nos 20 mil inscritos galera para quem não participa do nosso grupo do WhatsApp do Telegram links na descrição e se você quer comprar ou vender criptos chama dasho p2p tá tudo aí na descrição já dá uma conferir aí nos vídeos recentes do dasho e bora para ouvir o galera olha só além de trazer os pagou vou trazer também mais um airdrop de formulário para vocês está sensacional e hoje ainda vai ter mais bastantes vídeos fiquem acompanhando o canal olha só galera primeiramente aí ó a la token galera nossa velha conhecida que sempre paga certinho pagou aquele airdrop lá da plug token galera ganhei 12 plg já está aqui então olha só ele já está aqui na conta isso aqui é tudo tokens de as drogas que a gente faz aqui nela token olha só vamos descer aqui aqui plg as 12 e aí é só vale pouco demais o pouco de hoje pode ser muito no futuro aí você vai ficar doido correndo louca então vamos acumular vamos guardar tudo que for possível aí porque o futuro é nossa é como eu sempre de galera não pense porque hoje você vê que é pouquinho mas quando chegar no futuro você vai se arrepender de não ter tido esse pouquinho vamos guardar tudo porque o futuro é nosso galera então outra airdrop que pagou já tinha informado a vocês que alguns inscritos receberam certo aqui é foi o eu recebi essa mesma mensagem aqui ó eu tinha colocado a minha da trânsito alta aqui ó recebi 230 milhões de panda e olha só aqui ó a panda já está aqui na minha bscscan eu vou mostrar que é você já na minha trânsito alta eu adicionei ó e detalhe galera já tem valor e a danada tá aí ó a 4.49 dólares já valendo olha só ver aí se dá para vocês verem direitinho olha isso aí galera sensacional a panda vou deixar o contrato na descrição que aí vocês vocês adicionam e ver se tá com seus toquezinho aí já garantido que eu então pega sua sua carteirita aí da bsc joga aqui ó que ele diz aqui as suas transações você vai vir aqui ó em bip 20 ó joga aqui ó a sua carteira pesquisa aí desce aí aqui vai estar todas as transações aí você vem aqui bip 20 aí tem os tokens aqui ó ok galera mais um que pagou sensacional e aí vamos agora para o airdrop aqui ó galera é o dinossauro nft airdrop a próxima geração de tendências de meme como é que funciona é aí a bloquinha anime e manga baseada na em balance smart chain então vai ser distribuída aí um milhão de dinossauro mais 100 mil para encaminhamento acho que esse encaminhamento seria de referência né não de referência não que não tem não é até aqui ó mas aí como eu aviso galera eu vou deixar o meu só para os inscritos que chegarem primeiramente depois vocês já podem comentar aí e deixar já também aí o seu link de referência para outros inscritos entrarem por isso aí todo mundo sai ganhando e também já deixa aí galera que eu tô pegando aí nomes para trazer alôs para vocês aí em próximos vídeos então já comenta bem aí seu nome cidade estado xoxoxoxoxa que eu vou tá pegando esses nomes para estar mandando alô em outros vídeos ok então olha aí como é que vai funcionar primeiramente vamos retwittar postagem curtir marcar três frente galera ele colocar essas hashtags aqui ó clica no link vai vir para cá eu já fiz esse procedimento eu coloquei as hashtag coloquei um comentário e marquei três frente olha só aqui ó curtir lembre-se de curtir também curtir e vem aqui ó em corte Twitter para poder tá comentando aí e aí ele quer que você participe do chat e do canal do channel do do telegram né E aí vamos fazer isso aqui você entra vem aqui participa volta ele quer que você você siga no Twitter bem sempre só vir aqui ó em fala ó já estou seguindo e aí ele tá aqui o Twitter já com mais de vinte e dois mil seguidores sensacional volta o que aquele que agora ele quer o nome de usuário do telegram onde eu encontro meu Deus é aqui nos três tracinhos configurations nome de usuário é o arroba seu nome galera eu copio é colo ele quer também o nome de usuário do seu Twitter onde eu encontro aqui em profile já seguiu dá para ajudar bater os meus inscritos o foco que arroba o seu nome galera colo ele que é o retwee do link foi esse danado que você retweetou colocando a xoxoxoxô e xaxaxas aqui ó vou copiar esse link aqui de cima volta o colo ele que é agora aqui a sua bip vinha que a baiana se esmarquei você pode pegar aqui na meta máscara lembrando tem que que você está na rede Smart Chain se você não tem a rede Smart Chain adicionada na descrição tem um tutorial como adiciona é bem simples copio e colo se você vai pegar sua idade transitual qual é que você vai pegar a correta é a BNB Smart Chain aquela do fundo preto galera é aquela que você deve pegar e aqui é o referência de nome de usuário então eu vou deixar o meu aí primeiramente e depois vocês já podem comentar o link de referência de vocês né mas que ele não diz qual era o nome de referência nome de usuário né pode ser de telegram do Twitter que ele não deixou claro né mas como meu é igual eu vou colocar o meu aqui mais deixa eu ver se ele diz aqui ó e ele não disse né é mas geralmente é o do telegram coloca o do telegram né vamos arriscar aí no telegram que ele não disse aqui de qual ela só disse referência de nome de usuário e aí galera sua resposta foi registrada e aí vamos só aguardar aí 30 de junho vai ser a distribuição aí sensacional e qualquer dúvida deixa aí nos comentários a gente já pode adicionar aí ó o Dinosaur aqui ó pegando o contrato e já vem aqui ó já posso adicionar o toque aqui na nossa carteirita e só aguarda aí o recebimento e olha só o jogo aquele já reconhece próximo adicionador quem já está aqui ó sensacional galera então deixem esse like compartilhe se inscreva no canal e falou horas e vem aí pegadinhas aventuras com média vídeos em breve da chuchou no YouTube obrigado galera por tá todo todo mundo compartilhando aí o Dacho divulgações todo mundo mesmo né tá divulgando eu não sei disso não e oi fundador Dacho divulgações divulgando até sua alma que é rapaz rapaz tem abestalhado em todo tipo no meio como é que foda hein eu não sei disso não eu acho que você ganhou uma abestalhado do dia hoje foi foda meu cara tá compartilhando aí eu não sei disso não e também fundador Dacho Bitcoin Dacho Trader Esportivos e em breve canal no YouTube Dacho Show o é o Amém.